Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 36 do e-book sobre tabela verdade. Se A, B e C são proposições verdadeiras, então o valor lógico de se A, então B ou C é... Note que aqui nós só temos duas possibilidades de resposta, tá? Valor lógico, verdadeiro ou vai ser falso, um desses dois. Então já posso eliminar aqui letra A, posso eliminar letra D e posso eliminar letra E. Vai ser um desses dois aqui, ou a letra B ou a letra C. Como é que eu resolvo a questão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar quais são os conectivos, vou montar as tabelas verdades desses conectivos e depois vou aplicar. Aqui eu tenho um condicional e eu tenho uma disjunção. Aqui eu tenho um C, então. E aqui eu tenho um ou, tá? Um ou, que B ou C. Vou montar a tabela do condicional, colocamos aqui duas proposições, fazemos o condicional entre essas duas proposições. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, tá? Então aqui vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou fazer o ou, vou fazer separado, tá? Eu gosto sempre de fazer separado. separado. Aqui vai fazer P ou Q. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Quais são os valores lógicos? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Note que em ambas as tabelas nós temos um detalhe. Na minha condicional, verdadeiro com falso fica falso e na minha disjunção, que é o ou, só vai ficar falso se ambas forem falsas. Agora, a gente vai fazer a aplicação dessas tabelas na nossa questão, para a gente descobrir o valor lógico. É super tranquilo. Você vai ter aqui, se A, então, P ou C, coloca os valores lógicos, são todas verdadeiras, então vai ficar verdadeiro, então, tá? Verdadeiro ou verdadeiro. E aí nós vamos fazer primeiro que está no parênteses, verdadeiro com verdadeiro. Na minha disjunção, no caso do ou, vai ficar verdadeiro. Então, eu coloco aqui o Vzinho. E agora eu vou lá no meu condicional, ó, verdadeiro com verdadeiro. No condicional, gera um valor lógico verdadeiro. Esse é o nosso resultado dessa proposição composta, tá? Formada por essas três proposições que têm o valor lógico verdadeiro. Então, a alternativa correta se encontra na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima.